Para o nosso convidado especial de hoje, uma receita leve, seca, desafiadora e afiada como o Rael. Então, aprendam como preparar um Negroni Herês com Ginger Ale. Pois lá vem o Ogro falando para você que você precisa preparar o copo antes, com uma pedra bem grande de gelo. É essas que a gente compra com a Ice for Frost, um gelo translúcido, um gelo sólido. E de baixa diluição, eu vou dar uma resfriada no copo, para ajudar ele a manter a temperatura da receita. Tira o excesso da água, devolve a bailarina, muito simples a receita. Com o Negroni Herês da Potec, que tem gin, vermute bianco, vinho Herês e aperitivo escarlate, Você vai utilizar aproximadamente 45 ml de Negroni Herês a Potec. E vai completar com Ginger Ale, que é nada mais que um refrigerante de gengibre, esse da Britwick. Para baixar um pouquinho a graduação alcoólica, deixar ele mais leve, apesar de ainda manter um corpo mais seco. Suspende essa mistura, para homogeneizar. Olha a cor disso, cara. Sensacional. E finaliza com um gominho de limão. Saúde, Rael. Precicomoderação. E finaliza com um gominho de limão. 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 O que é isso?